Fala, fiotes! Finalmente, finalmente, chegou o grande dia em que a gente vai pipocar geral aqui no canal. Eu sou o Kalil e bem-vindos ao primeiro de muitos vídeos a lá Velho Oeste aqui no nosso espacinho, pessoal. Hoje, dia 26 de outubro de 2018, a Rockstar nos presenteou com Red Dead Redemption 2. Esse jogo que, na boa, eu aguardei por oito anos, velho. E está mais absoluto do que eu poderei imaginar, né? Quando terminei a campanha do primeiro game lá em 2010, imaginando uma sequência já. O primeiro jogo, né? Quando eu conheci, cara, tipo, era totalmente diferente de tudo aquilo que eu já tinha jogado, né? E eu não dei muita importância, até porque eu desisti do game duas vezes, velho. Quem já jogou sabe que o começo era bem monótono. Você tinha que ficar ordenhando vaca, buscando gado, matando coelho pra comer, essas coisas erradas todas. E eu desisti. Quando eu joguei pela terceira vez e fui um pouquinho mais adiante, peguei meu primeiro contrato pra sair atrás de alguém e descer o pipoco, velho, eu não consegui mais parar. De lá pra cá, né, tenho sido aí um grande fã, admirador do trabalho da Rockstar em cima desse projeto. E quando eu fiquei sabendo o que estavam fazendo, né, que iria lançar Red Dead Redemption 2, cara, o navio, o trem, o carro, o foguete do Hype disparou, cara. E eu tô aqui meio que tremendo pra poder jogar aqui pela primeira vez junto com vocês esse baita game. Galera, eu sei que estamos aí com Assassin's Creed Odyssey no canal, mal começamos a jogar, né? Tem uma caralhada de conteúdo pra postar, sim. E não se desesperem, tá? O canal aqui, muita gente gosta de Assassin's Creed. Não precisa se desesperar, não vamos parar os vídeos de Assassin's Creed por causa do Red Dead. Não, nós vamos trabalhar com os dois no mesmo espaço, beleza? Há espaço pros dois jogos aqui e muito mais. Bom, pra dar aquela força, pessoal, desce o gatilho no like, compartilha com os amigos nas redes sociais e vem comigo. Se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça meu trabalho, conheça meus vídeos, gostando, se inscreva, marca o sininho pra receber as notificações. E hoje é dia de pipoco. Agora são exatamente uma hora da manhã, horário de Brasília, né, onde o gameplay foi liberado oficialmente. E até terminar o gameplay e editar o vídeo, tipo, opa, ah, mano, alguém vai trabalhar virado no Jirai amanhã. Mas ninguém pode me culpar, né, pessoal? É Rockstar, é Red Dead. Então, bora. E aí 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 Eu encontrei um lugar onde nós podemos ter um salão. Deixe Davy restar enquanto ele... Você sabe... Uma cidade antiga minera. Abandoned. Não é tão longe. Vamos lá. Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Travam eles aqui! A CIDADE NO BRASIL 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 Davy está morto. Não havia... Nada mais que você poderia ter feito. O que vamos fazer? Precisamos de alquiler. Primeiro, você vai ficar aqui. E você vai ficar com você. A CIDADE NO BRASIL E eu mandei John e Mike para escutarem a frente. Arthur e eu Vamos lá Vamos lá. Vamos ver se podemos encontrar um deles. E isso? Só para um pouco. E eu não vejo qual a escolha que temos. Escute. Escute para mim, um momento. Agora, nós tivemos... Um monte de dias ruim. Um monte de dias. Eu gostei... Davy... Jenny... Sean... Mac... Eles podem estar bem. Nós não sabemos. Mas nós perdemos algumas pessoas. Agora... Se eu puder... Me derrubar... Me derrubar... No fundo... No fundo... Eu faria. Claro. Mas... Nós vamos sair. E nós vamos encontrar... Alguma comida. Todos... Nós estamos seguros. Agora... Não há ninguém... Nos seguindo através de uma chuva como essa. Não há ninguém. E quando eles chegam aqui... Bem... Nós vamos... Nós vamos ficar... Nós vamos ficar muito longe. Nós já passamos por isso antes. Sr. Pearson... Sr. Grimshaw... Eu preciso que vocês... Este lugar... into um campo. Nós devemos estar aqui... por alguns dias. Agora... Todos vocês... Todos vocês... Sejam bem... Sejam bem... Sejam bem... Sejam bem... Sejam bem... Nós ainda não fizemos. Vamos lá, Arthur. Vamos lá, Arthur. Nós temos algumas coisas para fazer. Bem... Nós ainda não saímos com eles. Então... Eles dois devem ter ido para a rua. Claro. Ei... Eu não tive tempo para perguntar. O que realmente... foi lá naquele pão? Nós te esquecemos... Isso é o que aconteceu. Vamos lá... Ei... Você precisa de cavalos? Oh, sim. Ei, Sr. Smith... Você se esquece dentro da porta. Você precisa de resta da mão. Eu vou viver. Vem dentro da porta, filho! Beleza! Começou, galera! Ai, caramba! Pressionando o X, ele vai seguindo, cara. Igualzinho no primeiro. Se apertar várias vezes o X, vocês viram? O cavalo corre. Cara, os gráficos estão lindos demais, cara. Tá absurdo. Tá absurdo. Tá absurdo. Tá absurdo. Tá absurdo. Tá absurdo. É só mudar! E aí? Tá absurdo. Um pouco mais de dias, nós estaremos no outro lado. Você precisa me ajudar a escolher os outros. Você é o único que eu posso confiar para ficar forte agora. Nós temos fogo e salvamento. É o começo. Então, você acha que era uma caixa em Blackwater? Aqueles que muitos? Eles sabiam que nós estávamos. Vocês viram ali? Dá para fazer perguntas, né? Interagir com o outro NPC enquanto você está jogando. Você aperta L2 e aí te dá algumas opções de interação. Bacana. Quem está lá? Micah. Senhoras e senhores. Você encontrou algo? Eu acho que sim. Eu encontrei um pequeno lugar de casa lá. Ok. Quem está lá? Claro. O lugar está brilhando com luz e sombra. O sombra como uma festa. Vamos ver. Fiquei-me. Como você está fazendo? Você não conseguiu. Nem conseguiu, pequeno Jenny. Isso é muito ruim. Dave, ele era um real lutador. Ambos de eles são Calender Boys. Ou... Foi. Sim. E o Mac, o Sean... Nós não sabemos. O que é um negócio. Galera, e a dublagem, né? Meu, está muito perfeito. Está bem caipira, né? Cara, muito legal. O sotaque deles é incrível. É incrível. Ficou muito original, né? Está ligado? Aperte duas vezes para entrar em formação. Legal. Perguntas? Você está ligado em algum outro lado? Eu... Eu acho que nós somos os únicos que são loucos para estar fora em isso, Morgan. Sim, bem... Não fala comigo sobre o creme. Ah, então não... Ficou que você está bem? Eu estava preocupado, Micah. Olha, tudo vai funcionar, Morgan. Nós perdemos alguns caras, mas é só como acontece às vezes. Eu estou feliz que você está se sentindo tão bom sobre isso. Onde estão todos os outros? Onde estão os outros? Onde está a minha casa e o campão. Onde está na terra. Não tem muito. O escritório. Então, esta casa... Você já está falando com as pessoas lá? Não. Como o Dutch nos disse. Olha, mas não se fala com ninguém. Só seguem as ordens. Você conhece eu. Certo. Como mais? Não longe. O que significa isso? Não longe. O jogo está muito imersivo, galera. Não sei se vocês estão tendo a mesma sensação que eu, né? Mas se tirar os HUD, cara, você acha seriamente que é um filme. Está tudo muito imersivo, cara. É o gráfico. A jogabilidade está incrível. Pelo menos um pouco. A gente só andou, na verdade, a cavalo. Mas já deu para notar, com certeza. Chegamos no lugar onde o Micah falou que encontrou pessoas que estavam ali festejando, né? Vamos lá ver qual é que é. A vida é exibida no canto esquerdo inferior. Coraçãozinho ali, né? A barra exterior mostra a sua vida restante. O nível da base interior influencia o quão rápido sua vida é recarregada. Ok. Aproxime-se dos palanques. Ah, eu lembro disso no primeiro. Onde você tem um lugar específico para deixar seu cavalo. Isso é legal. Olha o violino comendo solto lá dentro. Estão ouvindo? Deixa eu lidar com isso? Nós não queremos queirar essas pessoas finas. Parece que é o parque. Vocês dois, se livrarem de vista. Um homem solido é muito menos intimidante do que três desigualditos de gêneros. Arthur? Naquela cã de fogo na esquerda. Micah, se inscreva no lado. O estábulo é aqui, né? Do lado. R1. Bem, nós some trouble up the way lost in the storm. Ah, gentlemen. We can't help you, mister. I got folks dying on the trail. Arthur, Arthur, we got a problem. There's a corpse right here. I just need some... There's a body in the water. Ah, here it is. R1. R2. R1. Eu acho que você deveria ir agora, parceiro. Bem GTA, Max Payne, né? Pode mirar já? Já. Ah, vai morrer. Toma, mano. Vocês viram ali, cara? O cara é sacana a arma. A gente pegou a tempo. Mano, eu tinha esquecido o quanto essas miras são difíceis, tá ligado? Você tem que mirar mesmo com o analógico, cara. Ah, filha de filha! Cara, que delícia, velho. Que delícia! Caramba, mano. Que saudade disso. Esse é o meu garoto, Arthur. Boa tiro. O garoto do Driscoll está aqui? Por que? Eu não sei. Talvez a mesma razão que nós. Micah, vá trazer os cavalos mais perto da casa. Arthur, vamos procurar a cabine. Pessoal, meu, que gostoso. Que gostoso. Turn the place upside down. Grab as many supplies as you can. We need the essentials. Food, medicine, whiskey. Beleza, vasculhar a casa, né? Ver se tem alguma coisa interessante. Aí, já comemos. É melhor comer alguma coisa. Precisa ficar mais forte. Segure pro lado direito. Aham! Legal, pão. Diferentes itens produzem diferentes efeitos. Comer recarregará a sua base da vida. Quanto melhor for a qualidade da comida, maior será a quantidade recarregada. Não acredito. É um estranho, tudo bem. Talvez eles estão escondendo aqui também. Tem um grande preço na cabeça de Colmo Driscoll. Pelo menos tão grande que a sua. Quanto de Colmo morto é sobre a única coisa que eu e o Uncle Sam concluímos. Mano, a voz desse maluco, desse Dutch, cara. Incrível. Vocês viram, galera? Olha só. Dá pra alternar esse jogo, tá? Ele é possível ser jogado inteiro em primeira pessoa ou terceira pessoa. No nosso caso, nós vamos ficar alternando, tá ligado? Quando for necessário, pra pegar algum detalhe em específico, a gente coloca na primeira pessoa. Caso contrário, vamos jogar ele inteiro, como foi feito pra ser jogado. Terceira pessoa. Vamos dar mais uma fuçada, ver se não tem mais nada. Aí tem um baú. Dinheiro. Legal. Legal. Sangue. Sangue. Cara, vocês estão percebendo uma coisa? O game, ele não é cheio de HUD, não. Já deu pra perceber isso, só aparece quando é necessário. E os itens, você tem que vasculhar. Eles não ficam piscando em cor diferente, né? Não te dá a entender que tem coisas ali. Você tem que passar por perto, na hora que aparece a mensagem, você pega. Gostei disso, sério. Por mais jogos assim, tá ligado? Assassin's Creed mesmo, Odyssey, que a gente tá jogando, é muito poluído, cara. Tem muita coisa, né, na tela, muito HUD. Não, aqui é o banheiro. A latrina. Aperte pra baixo pra mostrar o objetivo novamente. Mas é ali que a gente tem que ir, não é? Ó, apertei, ele fica tudo lento. Olha lá. Não entendi. Bom, vamos lá. Ah, pega! Filho da mãe, cara. Olha lá. Olha lá. Você tem que ir, cara. Olha lá. Olha lá, esse cara só me dá. Olha lá. Olha lá, agora olha lá. O que é isso? Oh, esse sonho de b**** de conversa. Onde está Colmo Trisco? Nós somos os outros. Em um grande campo de mineração do sul sul, perto da luta. O que vocês tiverem fazendo? Por que vocês estão aqui? Nós estamos tentando roubar um trem. Vamos pôr as ruas. Não sei mais do que isso, eu sinto. Cara, que massa, velho. Você consegue intimidar o maluco, né? Até ele confessar o que está acontecendo. Olha lá. Que louco. Estrangular, bater, poupar. Acho que a gente matou ele. Caramba. Onde está a arma? É a arma ou chapéu isso aqui? É a arma. Beleza. Chapéu. Segure L2 para focar no cavalo. Uou. Uou. Cara, que legal. São muitos comandos, pessoal. São muitos comandos. Vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo? Ó, tem comando para afagar o cavalo. Para acalmar ele, né? Caramba. É muita coisa. Me perguntaram, né? O que que é esse Red Dead que está todo mundo falando, meu? Não dá para explicar. Um resumo bem grande, né? Seria o melhor game já feito com a temática de Velho Oeste no mundo. Eu acho que isso resume. Você faz desde coisas bobinhas, né? Vocês viram, mano? Acalmando o cavalo, velho. Há coisas incríveis como roubar banco, assalto a trem. Cara, é incrível. Incrível. E sem cond... Eita, pega. O que que foi assim? Ah, pega. Uma mina. Uma foda que eu te amei. Deixem ela só. Eu não estava fazendo nada. Ela é uma das Mildriscolas. Não, ela não. Michael, olha para ela. Minha, minha. Mas você... Foda-se, foda-se, Michael. Minha, agora. Vai estar bem. Nós te damos mal. Não se importar. Minha, por favor. Vamos. Vai estar bem. Ok. Nós precisamos sair daqui. E rápido. Vamos agora. Você está bem, minha irmã? Eu vim... ... três dias atrás. E eu... ... eu... ... eu... Ok. Minha, você está... ... segura agora. E... ... você não pode ficar aqui. Você vem conosco. Claro. Claro. Minha... É tudo bem. Nós somos malos. Nós não somos malos. É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. Nós nos mantemos segura até você descobrir o que você quer fazer. Meu nome, minha irmã? Minha. Adler. Adler. Adler? Minha. Minha. Eu... Eu... Ele... Ele... Ele era meu irmão. Eu... Olha a musiquinha velho... Cara, que demais velho. Que demais, que demais. Música... Alá... Rango... Rango... Jango... Jango. Jango livre. Ei, alguém está vindo Parece que é o Dutch Ei, todo mundo, o Dutch está de volta Como você chegou? Micah encontrou um homestead Mas ele não foi o primeiro Colmo Driscoll e sua esposa Eles nos derrotaram Nós encontramos Alguns deles lá Mas há mais sobre Aparentemente Scouting o trem Obrigado E essa é a última coisa que precisamos agora, o Dutch Bem, é o que é Mas nós encontramos Algumas suprimentos, algumas blanquinhas Um pouco de comida E essa pobreza, Mrs. Adler Mrs. Tilly, Mrs. Karen Você vai se acarar? Dê-la uma bebida ou algo E Mrs. Adler Vai ser bem Você está segura agora Eles tornaram ela em uma esposa Animais Eu preciso de um descanso Eu ainda não dormi em três dias Você está aqui Mrs. O'Shea vai te mostrar o caminho Mr. Morgan Nós colocamos você em uma esposa aqui Obrigada, Mrs. Grimshaw Mr. Bell Você está com os amigos lá O que? Como é que o Arthur Tinha uma esposa E eu tenho um descanso A próxima de Bill Williamson E um monte de darkies Passem-se para a cama Cara, eles cuidam bem um do outro É uma gangue Uma família Massa, cara Bem massa Pelo que eu entendi Eles foram atacados Por esses O Driscoll aí Sei lá o que E estão fugindo Porque tem recompensas em suas cabeças Legal, cara E ele é inteligente Ou menos forte Legal, pelo menos Olá, Arthur Abigail Arthur Como você está fazendo? Tudo bem, Abigail E você? Eu preciso Eu preciso Eu desculpe Eu desculpe Eu desculpe Eu desculpe Mas Esse pequeno John Ele se pegou Em uma esposa De novo Ele não foi Em duas Deixas Deixas Você O John Vai ser bem Eu quero Ele pode ser Como um Deixas E como um Deixas Mas Isso não muda Porque Ele se pegou Em uma esposa Deixas Por favor Vá ver Javier Sim Javier Você vai sair Com Arthur Para olhar Para o John Você é os dois Best fit Men Nós temos Agora? Ela Nós todos Nós estamos Muito preocupados De ele Eu sei A situação Foi revertida E Ele Ele vai olhar para mim Obrigado Essa forma Leste eu sei Galera, quem jogou o primeiro game tá ligado quem é esse John que eles estão procurando, né? Já mostrou ali Abigail, o filho deles e mano, o John John Marston, cara o protagonista do primeiro game porque vocês estão ligados, né? Esse game que estamos jogando agora, embora seja Red Dead Redemption 2, ele se passa antes dos acontecimentos do primeiro game, cara o que eu achei bem interessante tô curioso pra caramba pra saber o que vai acontecer aí Inspeciona Inspeciona O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Eles têm vários inimigos, né? caixas e vamos ver onde eles levam Então você estava lá, Javier O que realmente aconteceu naquele bote? Temos o dinheiro parece que era bem e de repente eles estavam em todo lugar Bounty Hunters? Não, Pinkertons Eles têm vários inimigos, né? São várias gangues, tá ligado? Brinkiston esse esse que ele falou agora esqueci o nome são todos nomes estranhos ou Draskol, né? Caramba Foi uma situação ruim Mas eu não gostei Mas eu não gostei Mas eu não gostei Traxco, na esquerda aqui Davy derrotou Mac e John ambos derrotou Sean, nós nem sabemos Eu estou surpreso que nós nos escapamos Da vez que vocês apareciam do outro lado da cidade nós apenas nos sentiremos Segure o retângulo para ativar a câmera de cinema Ah, que louco, cara Que louco Olha isso, galera Segure o X Ah, tá Quando eu ativo a câmera, né? Eu tenho que continuar apertando o X para ele caminhar Tentar de novo Para mudar de câmera de cinema aperte R3 Caramba, velho Que da hora Olha só São várias câmeras, né? Automáticas pré-definidas Para dar efeito de cutscene Tá ligado? Para sair aperte o retângulo de novo Beleza Cara, curti isso Muito bom Muito bom Come on, boy Horses estão lutando Sim A lota fresha aqui Ah, eu não sei sobre isso, Javier Eu não posso seguir nada É um corpo? Caraca Vocês ouviram isso, cara? A icônica voz de John Marston Caramba, mano Que saudade que eu estava de ouvir isso, velho Cara, é um timbre único Esse maluco que dublou o John Marston ele tem um timbre único É incrível L1 para ver suas armas Não aconteceu nada Não entendi Aproxime-se da cela do seu cavalo Tá Vamos lá Cara, eu devo estar comendo muita bola Ah Estava comendo bola mesmo Cara, que massa As armas ficam guardadas junto ao cavalo na cela Cara, impressionante Impressionante o nível de detalhe Você está ok lá? Mano, esse maluco é mexicano, né? Vocês estão vendo ali o traje dele Cara, olha essas nuvens É, ele é mexicano mesmo Fica com aquela aquele cobertor, né? Tipo um cobertor que eles usam Da hora Mas, cara eu estou impressionado com essas nuvens Olha isso Beleza 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 Então, a piscina... ...este lado. Gap aqui. Isso parece mais perto agora. Vamos lá. Estamos chegando, John! Caramba, é frio! Como você está? Estou cansado. Um minuto e alguns dias. Eu sei. Aqui. Beleza uma bebida. Obrigado. Eu não estou preparado para essa neve. Sua base de fôlego está vazia. Continue a comer e a beber para que suas bases não fiquem vazias. Eu não entendi muito bem qual é que é disso aí não, mas... Com o tempo a gente vai aprender, certeza. ... ... ... ... ... Calma, cara. ... E olha ele aí, cara! ... ... ... ... ... ... ... ... Foi assim que ele fez a cicatriz que ele tem no primeiro jogo. ... 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 Vamos, compadre. Bem, não podemos voltar do jeito que chegamos. Vamos tentar isso. Você não é um cara desculpe. Não podemos discutir com você lá. Veja? Eu disse que você não era o homem adequado para isso. Claro que você fez. Pelo jeito, galera, o John e o Arthur, eles não se entendem muito bem, né? Um não é fã do outro, não. Ai, caramba. Galera, olha que louco. E vem. É... mantenha os lobos longe, vocês viram? Cara, que louco. Olha o nível de perfeição. Tem que chamar a atenção dos lobos para eles não ir atrás do John ali, do cara. Meu Deus, cara, que loucura. Que loucura. Que perfeito. Desculpe. Estou tudo. É vazou? É vazou, cara. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Vambora. Meu demais Você vai tudo bem, é apenas como um... um cão de cão Ah, conhece um cara? Ficou por um cão Morreu, uma hora depois Porra? Não ainda Porra? Mais! Que caramba! Cerca-se de novo Pela fora daqui Vai, aí NOSSA, que legal Cara, que louco O cachorro desmonta Cara, que louco O cachorro desmonta Cara, que louco O cachorro desmonta Você vai com você, Marston? Apenas. Você vai estar bem. Nós temos um apoio agora. Obrigado por vir comigo. Claro. A caixa em Blackwater, agora isso... Você teve um tempo. Arthur sempre diz, Eu estou sorte. Nós não estamos sorte agora. Deve ir no ar para um pouco. Tentar a perda. Não quer deixar um caminho para o campo. Você sabe... Nós precisamos fazer uma história melhor para essa caixa. Então... Friando... Bleando... Friando... 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 Não é muito bom para você. Aqui. Vamos para a esquerda. Sim. Vamos lá. Vamos atrasar e voltar. Você vê esses bairros lá atrás, John? É onde nós caminhamos. Nossa, eu estou ali. Temos de chance." Chegamos... Someone help John down off of this horse. Can we get some help here? Can we get some help here? Can we get some help? Can we get some help? Come on, help him down. You're alive! You're alive! Come on, here we go. There we go. Ah, be careful, idiotas! It's his leg! Come on, let's get you warm. Thank you, thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. You got any other lost maidens need saving? Not today. Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks, I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that... that civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. We've been running for weeks. We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait to thaw. Hardly the spring I had been hoping for. So, what now does it mean? So, what now does it mean? Beleza! Primeira missão concluída, galera. Bom, é isso aí, meu. Vamos ficando por aqui pro vídeo não se estender pra caramba, né? A galera desistir de assistir. Me perdoem dessa vez, meu. Eu nem comentei muito durante o vídeo, né? Acredito que não. Porque, velho, eu tô impressionado. Eu tô impressionado com a qualidade desse jogo, cara. Eu já tinha visto alguns vídeos, achei bacana e tal. Mas jogar, você ver isso, né? Sentir, meu, é outra coisa. Galera, só tenho a dizer pra vocês que já tô apaixonado novamente pela franquia. Cara, incrível, incrível. O jogo tá muito bom. Tá carinho, tá. Mas, galera, não fizemos nada demais até agora, mas eu já posso afirmar pra vocês. Vale cada centavo do seu investimento. Cara, é um investimento. Gastar com esse game é um investimento pra sua diversão. Pessoal, espero que vocês gostem do conteúdo de Red Dead Redemption 2 que vamos postar. Espero que tenham gostado desse primeiro vídeo. Se gostaram, deixa lá seu like. Não esqueça, tá? E vamos fazer, sim, série, vídeo, dicas. Tudo que tiver direito, cara. Eu acho que é um game que dá pra se explorar por muito tempo, né? E pra que fazer sozinho? É como eu sempre falo, né? É melhor jogar na companhia de bons amigos. E aqui eu encontro isso em vocês. Então vamos fazer isso juntos, valeu? Galera, temos um grupo de WhatsApp no canal. Junte-se a nós. O link tá na descrição. Vamos lá trocar uma ideia bacana também. Eu curto pra caramba isso aí. E o pessoal de lá é muito receptivo, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.